No vídeo de hoje, galera, vamos conferir aqui o review e tutorial de instalação da MIUI China aqui no nosso Poco F5 5G Redmi Note 12 Turbo, que é exatamente assim que a versão chinesa aqui do nosso Poco F5 é chamada. Requisitos aqui para o vídeo, ter o bootload desbloqueado e um custom recovery instalado aí no seu Poco F5, que aqui no nosso caso é o TWRP. Aqui na descrição do vídeo tem um tutorial completo de como desbloquear o bootload aí de qualquer Xiaomi, se você ainda não desbloqueou o bootload do seu Poco F5 e também tem um tutorial de instalação do TWRP aqui no Poco F5, tá? Sem muita enrolação e a primeira pergunta que surge aí logo na mente da maioria do pessoal. Blindado, quais as diferenças que temos aqui entre a MIUI China e a Xiaomi.eu? E galera, eu vou começar aqui pelos pontos negativos aí que a MIUI China tem e consequentemente eu já vou fazendo um review aqui enquanto eu explico os pontos negativos e positivos, né? O primeiro ponto negativo que nós temos aqui é que vamos precisar de root para traduzir aqui a MIUI China porque ela não tem o idioma português do Brasil. Como vocês estão vendo, eu estou com o módulo aqui, né? Inclusive esqueci de falar aqui para vocês que a versão que nós temos é a versão estável. O Poco F5 5G não está incluso na Dev China, né? Que é o desenvolvimento beta semanal. Então só temos a versão estável. Como vocês estão vendo aqui, eu estou utilizando o módulo de tradução. E o primeiro ponto negativo que na verdade não é nenhum ponto negativo assim de fato, né? Depende do usuário. No meu caso aqui eu não enxergo como ponto negativo, mas eu tenho que falar isso aqui para vocês. Não temos o idioma português do Brasil, então é necessário fazer root para utilizar aqui o módulo de tradução. E aí sim nós teremos aqui a possibilidade de colocar o idioma em português do Brasil. Então é o primeiro ponto negativo aqui, né? E já serve aí de comparação com achar um ponto eu, porque achar um ponto eu não tem necessidade de você fazer root, porque ela já vem com o idioma português do Brasil, vem tudo traduzido, tudo bonitinho. Segunda desvantagem aqui, galera. Aqui na MIUI China não funciona alguns serviços da Google, como por exemplo o OK Google e também o Android Auto. E ficaria aqui em compartilhar, né? E aqui nós teríamos a opção do Android Auto. Na MIUI China não dá para utilizar o Android Auto. Então se esses dois recursos aí são essenciais, tire o seu cavalinho da chuva, né? Porque aqui na MIUI China nós não temos a possibilidade de utilizá-los. Porém, galera, de pontos negativos, para por aí, tá? O restante aqui é tudo muito positivo. A começar do ponto, galera, que a MIUI China é a mãe de todas, né? E na minha opinião, não é a verdade absoluta, tá? É a minha opinião, não existe ROM melhor para uso aí do dia a dia como a MIUI China. E aqui, ó, a gente vai beber diretamente da fonte. Por quê? Aqui nós temos o player de música, coisa que se você utilizar a Xiaomi.eu, sair uma atualização do plugin, você instalar na Xiaomi.eu, você já perde o player de música, porque de forma oficial nós só temos o player de música na versão chinesa. Então, essa questão aí de atualizar aplicativos, ter os recursos em primeira mão, MIUI China, sem comparação, aqui é direto da fonte, a mãe de todas. Então, é um ponto muito positivo, né? Outra coisa bem legal, aqui em questão da senha para desligar, né? Que é o que todo mundo quer hoje em dia, aqui nós temos nativamente. Colocou aqui, ó, veio para a tela de bloqueio. Aqui, ó, depois eu vou até falar sobre isso aqui, tá? Não vamos perder aqui o foco não, já já a gente fala sobre isso, tá? Então, está aqui na tela de bloqueio, se eu só tirar isso aqui, ó. Olha, tentou desligar o dispositivo, vai pedir senha na hora. Xiaomi.eu só tem isso aí na semanal, a galera aí do Poco F5 já está de fora disso, pelo menos por enquanto. Então, é uma outra vantagem que nós temos aqui. Os outros recursos, super pastas com sugestão aqui de apps, que tem aqui só na MIUI China tem isso, super ícones também funcionam perfeitamente, galera. Widgets, nem se compara a quantidade de widgets que nós temos aqui na MIUI China com os da Xiaomi.eu, porque na Xiaomi.eu eles fazem, é uma versão modificada aí do AppVault, então misturam alguns widgets da MIUI Global, né? Alguns da MIUI China, mas não tem nem metade do que nós temos aqui na MIUI China. Bom, vamos lá, segura aqui em cima de um ícone, temos aqui a opção de super ícones, tá? Funcionando perfeitamente. Aqui também você pode importar e aplicar temas. Talvez algumas pessoas, ou a maioria, ou se não todas, precisem aí de um módulo via LSpos, mas eu vou deixar um vídeo aqui linkado. A minha conta, ela é inscrita no programa aberto, então dá para eu importar temas aqui e tudo mais. Super ícones funcionam perfeitamente. Os outros recursos aí, como o Dual Band, né? Que a gente tem aqui um Wi-Fi e tudo mais, todos estão presentes aqui. A opção lá de taxa de atualização de apps rápida também dela. Rapidinho. Vamos aqui na opção de taxa de atualização. Aqui a gente coloca personalizado, taxa de atualização é 120, usando a taxa de atualização rápida em apps. Então você pode selecionar aqui quais aplicativos você quer aplicar a taxa de atualização rápida, então tem tudão aqui, galera. Tem memória RAM virtual também para quem quiser. Eu não gosto disso aqui, era até para eu ter desativado, mas depois eu desativo. Enfim, aqui é uma ROM completa que tem tudo. É a mãe de todas. O único contra que eu vejo aqui, de fato, assim, é a questão mesmo do Android Auto, porque muitas pessoas têm carro e utilizam esse recurso. A questão aí do OK Google, para mim, não é muita coisa. O root, para mim, também não faz diferença, porque eu já utilizo em qualquer ROM que eu estiver, e eu só uso a MIUI China para o meu uso diário. Enfim, galera, é um breve review aqui, só para vocês terem noção do que é a MIUI China. Agora a gente vai partir aqui para o tutorial de instalação, beleza? Basta reiniciar o dispositivo, segurar aí o botão mais, e ele vai botar diretamente no TWRP. Bom, galera, o processo de instalação aqui via TWRP é muito simples, e o que nós precisamos fazer aqui é localizar o arquivo da ROM, que vocês já baixaram aí, obviamente, e para isso a gente vem aqui em install, certo? A ROM está baixada aqui na parte download, a DM, que é um navegador que eu utilizo aqui para fazer o download dos arquivos de forma mais rápida, e aqui está o arquivo da ROM. Basta clicar e arrastar para o lado. E enquanto vai fazendo aqui o flash da ROM, galera, eu vou passar algumas informações muito importantes para vocês. A primeira delas, se vocês utilizam esse aplicativo aqui, esse roxinho aqui, o que é que vocês vão precisar fazer? Vocês não podem fazer root antes de logar e cadastrar aí o reconhecimento facial nesse aplicativo. Se vocês fizerem root para depois logar e depois cadastrar aí o reconhecimento facial, não vai funcionar, vai ficar aquela mensagem lá de que precisa reenviar a foto, toda hora você vai reenviar, 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 e não vai conseguir cadastrar e nem utilizar o aplicativo roxinho. Então, o que é que vocês precisam fazer? O flash da ROM, o format data, reiniciam para o sistema, baixam os aplicativos aí logo desse gênero aqui, não estou falando o nome para a gente não ter problemas, tá? Baixa aí esse aplicativo. Depois que vocês fizerem o cadastro facial e tudo mais, aí sim vocês voltam aqui no TWRP e fazem root, beleza? Não façam root antes de entrar e cadastrar aqui no roxinho. Outra coisa muito importante, galera, esse outro aplicativo aqui, que eu também não vou falar o nome, nesse exato momento em que o vídeo está sendo gravado, ele está funcionando sem precisar de kernel sul, nada disso. Apenas com o procedimento de root que eu vou mostrar aqui no canal, ele está funcionando, tá vendo? Eu vou mostrar aqui como faz para certificar e tudo mais. Possa ser que daqui para frente ele pare de funcionar, mas até o presente momento em que esse vídeo está sendo gravado, ele está funcionando perfeitamente, beleza? Eu vou acelerar o vídeo aqui para a gente poder ganhar tempo. Instalação concluída aqui com sucesso. Esses erros aqui são super normais. Eles vão aparecer aí mesmo, não tem nenhum problema. E o que é que a gente precisa fazer? Fixar o nosso TWRP e para isso vamos vir aqui em Advanced, e até a opção aqui de Install Current TWRP. Vamos clicar aqui e colocar para instalar, para a gente não perder o nosso TWRP. E assim que terminar o flash do TWRP aqui, vamos dar um reboot e recovery e eu já vou fazer root. porém, não se esqueçam do que eu disse. Se vocês utilizam o aplicativo rostinho, não façam root logo de primeira, dá só o formato data que eu vou dar aqui também. E aí vocês reiniciam para o sistema. Instalação concluída com sucesso. E agora o que é que vamos fazer? Reboot e reboot recovery. E como eu falei para vocês, galera, no meu caso aqui eu já vou fazer root, beleza? Então eu vou acessar aqui a pasta download, está aqui o Magisk. É só clicar no Magisk e arrastar para o lado. Após o flash aqui do Magisk, vou dar um formato data e reiniciar para o sistema. Instalação do Magisk aqui concluída. Vamos voltar aqui para o menu principal. Vamos até o wipe. Format data. IES. Nesse momento aqui, todos os seus dados serão perdidos, tá? Mas não tem como. Tem que fazer uma instalação limpa. Está trocando de ROM aqui. Não tem como fazer uma instalação suja. Vamos digitar aqui IES. E logo após, ENTER. TWRP já fixado aqui. Já fiz root no meu caso. Reboot system. E vamos aguardar aqui botar para o sistema. Pronto, galera. Dispositivo aqui já caiu na tela de configurações iniciais, né? Que é que nem quando a gente compra aí o dispositivo e tal. E aí o que é que precisa ser feito? Você vai vir aqui na opção de baixo, vai logar no seu Wi-Fi. Depois que você logar, você volta, vem aqui na opção de cima e coloca aí a senha da conta minha. Aqui eu vou logar na minha conta, vou fazer as configurações iniciais e eu já volto lá na tela inicial para a gente terminar o procedimento aqui. Pronto, galera. Já fiz aqui as configurações iniciais e a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é instalar a Play Store para poder baixar os nossos aplicativos, né? Então vamos lá. Aqui ainda está tudo em inglês porque a gente não traduziu, ok? Vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Baixar a Play Store. Vamos entrar aqui nesse aplicativo que é a loja de aplicativos da Xiaomi e aqui vamos digitar Google Play. Digitar aqui Google Play e ó, Enter. Vai aparecer aqui, ó. Vamos instalar. Só colocar aqui para fazer a atualização. Na verdade, ela já vem pré-instalada aí, mas fica invisível no sistema. A gente precisa fazer isso aqui para ela aparecer lá na tela inicial. Instalação aqui concluída, galera. Eu fiz um corte no vídeo, eu já loguei aqui com minha conta, Google e tudo mais. Já baixei alguns apps e aqui já vai mais uma dica muito importante. Se você utiliza esse aplicativo aqui, não entre nele em hipótese alguma antes de você fazer root, certificar a Play Store e esconder o root dele, beleza? Já passei todas as recomendações aqui. Como eu já fiz root, eu vou instalar o apk do Magisk, beleza? Se vocês fizerem root, depois vai aparecer o apk do Magisk lá tipo com Androidzinho na tela inicial, vocês excluem ele e colocam para instalar aqui essa versão do Magisk, beleza? Aqui vai pedir a conta Mi. Eu vou colocar aqui rapidinho a minha China tem essas frescuras, mas isso aqui dá para desabilitar. Já coloquei aqui a minha conta Mi, vai autorizar a instalação e vamos lá. Estou sendo bem minucioso aqui, galera, para vocês não terem nenhum tipo de problema em conseguir utilizar tudo do melhor jeito possível, beleza? Então o Magisk já instalado, ok? O que a gente vai fazer? Permitir aqui, vamos clicar aqui em OK. Ele vai pedir aqui para reiniciar, para instalar configurações que são necessárias aqui para o funcionamento do Magisk. O dispositivo já reiniciou aqui para o sistema, vamos entrar aqui no Magisk novamente e aqui vamos clicar em OK e vamos até instalação direta, que é o recomendado. Let's go! E vamos aguardar aqui ele concluir a instalação e logo após vamos colocar aqui para reiniciar. Vamos clicar aqui em reboot. O dispositivo reiniciou aqui para o sistema, vamos entrar aqui no Magisk e aqui, galera, vamos ocultar o aplicativo do Magisk, beleza? E para isso a gente vem aqui nas configurações, na engrenagenzinha e aqui vamos clicar em Hide Magisk. Ele vai pedir aqui permissão. Vamos permitir, vai abrir a contagem aqui de 5 segundos. Chata, como sempre. 5, não, 10 segundos. Vamos aguardar aqui. E aí a gente vai ocultar o Magisk para a gente prosseguir com a instalação dos módulos de tradução e certificação e tudo mais. Prontinho. Já permitimos, vamos clicar em OK. Certo? Vamos clicar em aceitar. Aqui vamos clicar em aceitar e aqui vamos clicar em cancelar. Vamos aqui na engrenagem e aqui agora, galera, vamos ativar aqui o Zygisk e também a Denilist, beleza? Aqui vamos até a opção de configurar Denilist e aqui vamos clicar no ícone do aplicativo. Clicar aqui também. Clica no ícone do aplicativo. Clica aqui. Beleza? Vocês fazem isso com todos os aplicativos desse gênero aqui. Bom, já fizemos isso aqui. O que a gente vai precisar fazer agora? Instalar os módulos, né? Para isso a gente vem aqui em módulos. Instalar a partir do armazenamento. Vamos localizar a nossa pasta aqui. Eu fiz uma pasta aqui com o nome Poco F5 e vamos começar a instalação aqui dos módulos. Esse aqui é para certificar. Ok? Vamos clicar aqui em OK. Vamos retornar aqui. Vamos de novo instalar a partir do armazenamento. Vamos instalar a tradução. Certo? Tradução aqui. E uma coisa muito importante. Esse módulo aqui da tradução também possibilita a restaurar backup aí do Google Drive, beleza? Então vocês fazem o backup de vocês aí e restauram aqui depois da instalação do módulo. E esse aqui é um fixe de notificação, né? A MIUI China tem alguns problemas aí com atrasos em alguns aplicativos e tal para entregar as notificações. Esse módulo aqui corrige esse problema. Porém, vocês estão vendo aqui que ele está carregando o nome de vários pacotes aqui dos aplicativos. Isso aqui precisa ser feito manualmente. Eu vou deixar um vídeo aí do fixe de notificação caso não tenha aqui dentro desses nomes aqui algum aplicativo que vocês utilizem. Aqui eu coloquei os que eu utilizo. Mas aí é só assistir esse vídeo aqui que tem o fixe de notificações e eu mostro como inclui mais aplicativos aqui. Já instalamos aqui os módulos que são necessários e vamos fazer o seguinte reiniciar, beleza? O dispositivo já reiniciou e agora vamos concluir aqui todo o processo de configurações. Vamos entrar aqui nas configurações vamos até configurações adicionais e mano que ROM gostosinha nesse aparelho, viu? Sabe o Aichino? Delícia! Vamos aqui em configurações adicionais linguagem aqui vamos em linguagens novamente e vamos selecionar aqui português do Brasil. Prontinho! Tudo traduzido aqui. Próximo passo aqui é entrar na Play Store e vir aqui no usuário e vir até a opção de configurações e aqui sobre e verificar se o dispositivo está certificado. Se aparecer aqui o dispositivo não certificado simples vocês vão segurar aqui em cima do aplicativo o meu deu isso foi porque eu acelerei o processo aqui para a gente ganhar tempo tá? E vamos aqui em detalhes e é só limpar os dados da Play Store limpa os dados da Play Store prontinho depois vocês vão voltar aqui no aplicativo baixa aí o Safety Net Test que é esse aqui ó baixa ele aí vamos clicar aqui em abrir e vamos verificar aqui ó se o nosso dispositivo está totalmente certificado prontinho deu aí como certificar funcionando perfeitamente é só baixar aí os aplicativos né? Restaurar o backup de vocês e que ROM maravilhosa mano que ROM maravilhosa muito boa de se usar aqui no Poco F5 Redmi Note 12 Turbo na versão chinesa tá? No mais é isso se vocês curtiram esse vídeo não se esqueçam de deixar o like estamos juntos e até a próxima tchau